Centenas de casos de amor. Vai ver? Tá igual eu, né? Bruxa! Igual eu! Bruxa, eu, bruxão! As meninas estão falando aqui o assunto de... Descer no mamilo, velho. Mas na beirada, eu vou c**** assim, ó. E aí, pessoal? Beleza com vocês? Tudo certinho? Como estão as coisas por aí? Aqui, tudo bem, graças a Deus. E a parada é a seguinte. Olha como tem gente louca nesse mundo. Louca de verdade. Louca, louca, louca. Acabei de receber a ligação da Leca. Ela falou assim, Alê, vem pra cá porque tem uma pessoa que vai tatuar a logomarca da 7008 na panturrilha. Eu não tenho ainda tatuagem da 7008 porque eu tô tentando tomar coragem. Mas depois de hoje, eu acho que eu vou acabar tatuando porque o cara vai fazer uma homenagem a 7008 filmes tatuando a logomarca 7008 na panturrilha. Vamos ver então o resultado disso tudo? Convido vocês, inclusive, para fazer o primeiro passeio de JJ, depois que ele foi montado novamente, né? Porque o motorzinho tinha dado aquele BO. Tem que fazer os acertos ainda no carro. Mas, mesmo assim, vamos ver quem é o louco. A Leca não quis me falar, eu já suspeito. Eu acho que é o irmão da Leca. Ele tem algumas tatuagens e tal. Eu tô suspeitando. Vamos lá, vambora! Tá chovendo aqui hoje. Justo dia que eu vou sair com o carro. O carro, ele foi montado, pessoal. Novamente, vou repetir para a galera que não conhece a história ainda. Eu montei a primeira vez e deu um probleminha. Pescador do óleo. E faltou lubrificação. Resultou que quebrou. Não teve o que fazer. Então foi feito o motor. Então eu tô amaciando ainda. Na verdade, eu não posso nem dar umas... Tuxada daquele jeito que a gente gosta. Mas dá para se divertir. Ontem soltou o suporte do escapamento. Tá fazendo um barulho gigante. Daqui a pouco eu vou até no Luiz. Para ele montar para mim novamente. E fazer alguns acertinhos também que precisa fazer. Opa! Segura, rapaz! Tá chovendo. Vai devagar que tá chovendo. A diversão é garantida, né? É. Ah, moleque! A gente se divertiu muito com essa coisa, viu? É. Ai, 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 ai. Ô! É sério, é você mesmo. Você vai fazer a parada? Vou fazer, tio. Aqui na ponturrilha. Mano, você vai fazer mesmo? Vou, com certeza. Tá até aqui o desenho. Você tem certeza disso, cara? Opa! Ó, vocês estão vendo, hein? Você tem certeza? Absoluta, com certeza. Com certeza, tenho. Cadê o desenho? Deixa eu ver. Você vai fazer na ponturrilha ainda. Ia fazer nas costas todas, mas o Capuque vai ficar muito grande, mano. Fazendo a ponturrilha é melhor. Não dá pra voltar, não, viu, tio? Não, já é. Você vai ter que fazer depois uma melancia pra cobrir. Palavra é palavra, né, irmão? Vai representar? Com certeza. Família 7008 filmes. Tamo junto, sempre. Olha, tá até soltinho, cara. Ele tá cheio de vergonhoso. Caramba! Olha, irmãos. Fica mais perto pro pessoal ver aí. É irmão da Leca, ó. Aparece, não parece? Ó, cabeça redonda. Vamos aproveitar e mostrar a nave nova pro pessoal. Passat. Aro 20 fixo, certo? Certo. Nossa, tá espancada, tiozão. Ó. Mostrar pra rapaziada a nave do cu. Essa é nave, hein? Eu tava procurando uma Wegon, cara. Olha, é uma parada dessa aí, né? Vamos mostrar por dentro? Eu encostei no carro e morri. Vamos mostrar? Ó a nave por dentro. Ó o espaço. Que ano que é esse carro, Renato? 2005, 2006. Meu, um carro 2005, 2006, mas... Olha isso, cara. Confortão top. E o espaço? E o espaço? Zica do Panta, né? Quietinho, passo. 72 mil rodadas só. Quantos mil rodadas? 70 mil. Zero. Só pegar e curtir o rolê. Nossa. E hoje o que vamos fazer a parada? Fazer uma tatua top. Tribo, tribo louco. Cadê? Cadê o louco? Tá lá dentro lá. O que você vai fazer? Vou fazer na panturrilha, essa tatuagem aqui e tal. E embaixo eu vou escrever aqui. Diferente como o seu carro. Quanto tempo você é atropador? Dois anos. Dois anos. Qual foi a mais louca nesses dois anos que você já fez? Você falou assim, putz, mano, essa foi louca. Mais louca, mano. Mais louca. Você falou, meu, esse cara é doido. Ou essa menina é doida, sei lá. A mais bizarra foi um abacaxi, mano. Tá com um abacaxi na perna, velho. Era homem ou mulher? Era homem. Por isso que foi mais estranho ainda. Mas ficou bacana. Não, imagina um abacaxi na perna. A perna mais bizarra? Você sabe como foi? Japa, vem aqui. Quanto tempo você é atropador? Tenho uns dez anos. Dez anos. Qual foi a mais bizarra? Então, hoje mesmo vem uma moça, ela é até alta. Aí ela tava com o nome do ex da Costela. Ela cobriu com uma pena, só que ela não aguentou. Quer que eu mostre quem que é? Se ela autorizar a mostrar, ela não tem problema nenhum. É? E a criança? Opa, e aí? Beleza, meu parceiro? Esse aqui é o... Esse aqui é o... Você coloca piercing. Você tatua também ou só coloca piercing? Tá afirmando também? Tá afirmando? Vem aqui, vem aqui. Tá afirmando? Você coloca piercing ou você tatua também? Só põe piercing. Só, né? Fala atorando pra rapaziada conhecer você aí. É, rapaziada. Beleza? A galera tem vergonha. Eles tatuam, fazem abacaxi na perna, fazem não sei o que. Aí ela fez uma... O que que você fez? Tentou fazer? Pode mostrar? Uma... Uma pena, né? É, uma pena que não deu certo. Mas ela vai fazer em breve. Certo, Japa? Certo. Mas você não falou pra rapaziada qual foi a mais bizarra, cara. Fala a verdade. Então, foi uma... Era até uma senhora. Hã? Devia ter uns... 50 anos, vai. Jogando... Certo. Chutando alto. Chutando baixo, olha. Hã? Aí ela... Pode falar? Mano, aqui pode falar o que você quiser, cara. Tá liberado. É YouTube, cara. YouTube pode tudo. Não pode TV, mas YouTube não pode. Ela queria fazer uma pimenta na virilha, cara. Uma pimenta na virilha, uma senhora. É, com uma frase em baixo, assim. Hã? Como até arder. Cara... Que velha ser vergonha, né, mano? Cara, que idade que tinha tiazinha? Em média uns 50 anos. 50 anos, uma pimentinha, como até arder? Como até arder. Nossa, mano. Imagina... Imagina a pimenta temperada. Moleque, você vai fazer uma tatuagem assim quando você ficar velhinha? Vai? Por que que você tá com vergonha? Vai fazer também? Ó, é sério. Você vai ter que falar o que que vai fazer. Eu vou fazer. Qual o quê? Fazer uma câmera aqui. I-LOG fotografia. Tá. Então, beleza. Se vocês dois. Eu não sei se eu vou prometer que eu vou fazer. Eu sou meio caixão. Uma máscara, como se fosse uma máscara isso? Pra colocar no braço? É, praticamente isso. A gente separa todas as vinhas. Em cima do carbono. É. Aí esse papel vai lá na perna dele pra ficar o desenho. Exatamente. Cara, o David? David. Beleza, mano? Mora aqui mesmo na região? Mora. Aqui no Vale do Sol. Ah, do lado. Vizinho. Deixa eu ver o que você vai fazer. Samurai. Pai. Nossa, vai ficar muito louco, hein, mano. Ah, você já tem outra. Já doeu muito pra fazer, não? Não, não. A região é encher, hein, gente? E aí seu parceiro ali? Qual é o teu nome? Óbvio. Cadê sua tatuagem? Não. Até igual eu, né? Bruxa. Igual eu. Bruxa. Eu tenho medo, cara. Na moral. Mas eu vou fazer um dia. Eu tenho medo, mas eu vou fazer. Um dia sai. Você também pretende fazer? Na perna. Aonde? Na perna. Na perna? O que que você vai fazer? Não sei ainda. Eu tenho medo. Cara, eu vou fazer um golfinho. O que que você acha? Ah, você gosta? Você gosta? Vamos fazer? Vai ver você? Vai. Vai doer? Vai doer? Vai doer? Ah, caralho. Hã? Eu me almoço, mano. Estou cheio de água hoje, amor. Caralho. Vem um pouquinho atrás. Tô de boa. Pode mandar aí. Tô vendo que tá. Ó. Vocês vão ver agora como que é a diferença, ó. Renato. E o parceiro ali, ó. De boa, Fada, risada. Ó o Renatão. A região é diferente, hein? O problema é a região, né? Ela falou que ele parece com o Mítico, velho. Vocês acham que ele parece com o Mítico? Que vida mítica! Fala pra galera, inscreva-se no canal aí, mano. Calma, calma. Tá pegando agora. Olha como você pede pro cara se inscrever no canal, ó. Mano, tá com quantas agulhas aí? Olha como você é louco, mano. Acabou aqui também, Jopi? É, vamos mostrar pra galera? Vê? Já. Olha aí, mano. Nossa, muito foda. Nossa, ficou top, hein? É, não era bem, hein, mano? Valeu. Trampo foda, hein? Ó. Ficou top. É, mano, Jonathan? É, né, Jonathan. Caramba, representou aí, mano? Gente, cara. Caramba, e aí, mas tá melhorado? Tá melhorado e tal? Ó, a sua dele já parou, né? De boa, mano. Só a sua dele. Nossa, mano. Tá ligado. Cara, você é louco. Caramba, caramba. De onde que surgiu a ideia de fazer, cara? Ah, significa uma coisa importante, mano. A gente é família e tudo mais, né, mano? Eu conheço você desde quando você comentou também, mano. É um negócio que faz sentido, mano. É um reconhecimento, mano. Todas as coisas que eu tenho aqui, ó. Tem um essa, tem um essa. Toda torta é uma história. Essa daqui representa, essa também representa. Qual que é a história do Chucky, por favor? Ah, o Chucky foi molecada, né, mano? Na rua. Ele já tirou a canuta em duas vezes. Aqui tinha um Chucky antes, né? É, você fez um... Você fez um... Um tigre. O profissional ali, o Japa, por aí, para o segundo convite e tal. Andressa e tal. É isso aí, mano. Representou mesmo. Uma homenagem, realmente, que eu não esperava. Todos esses três anos e meio... 7.8 é diferente, como é o seu caso. Cara, ao longo desses meus três anos e meio no YouTube, eu já fui surpreendido várias vezes, né? Várias e várias vezes aí, com N coisas. Mas ser surpreendido com uma tatuagem, um brother chegar e fazer uma parada dessa, realmente foi... Quando eu recebi a ligação, eu falei, não, peraí, não vai ser possível, não vai... Tá até de sacanagem, não vai fazer. O cara fez, representou e agora vai fazer o rolê, levando aí 7.8 na batata da perna, fazendo o rolê aí pelos eventos, pela City. É nóis. É nóis. É nóis. 7.8 filmes do canal, assim, diferente. Como o seu carro. E como sua tatutzão. Manda um salve lá, Japa. É nóis. E aí, parceiro, parabéns também. Parabéns também, tá ficando top. Opa. Tá vendo aí, tá? Tá. Aí, aí, lá o véio. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara.